Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vai ser o diário do bebê, esse vídeo é o diário do bebê dos 9 e dos 10 meses do Rian. Nos 9 meses eu não fiz, então eu vim hoje dividir com vocês tudo que aconteceu nos 9 e nos 10 meses do príncipe. Se vocês ouvirem algum barulho aí é porque eu tô de plateia, tá bom? Os meninos estão aqui. Então gente, nos 9 meses do Rian, o Rian fez 9 meses, dia 9 de dezembro de 2017. Então nos 9 meses do Rian eu fui pesar ele, ele estava com 8,6 kg, eu pesei ele dia 15 de dezembro, ele estava com 9 meses e 6 dias, ele estava com 8,6 kg e 68,5 cm, perímetro cefálico 46 cm. E nesse dia, gente, o Rianzinho tomou a vacina de febre amarela. Deixa eu ver se eu encontro aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui ó, dia 15 de dezembro ele tomou a vacina de febre amarela. A vacina não teve reação nenhuma, graças a Deus, foi no braço, ele não ficou com o braço dolorido, ele não ficou tristinho, nem nojentinho, nem deu febre, nada, 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 tá bom, gente? Então foi tranquila a vacina, graças a Deus ele já tá imunizado, graças a Deus ele já tá aí protegido, né? E com 9 meses, gente, o Rianzinho começou a andar segurando nas coisas. No finalzinho eu vou deixar os vídeos aí, de alguns momentos dos 9 meses dele que eu capturei pra mostrar pra vocês. Ele começou a andar na cadeira, ele tem uma cadeirinha de plástico pequenininha, própria pra criança, ele começou a andar segurando nessa cadeirinha. No finalzinho dos 9 meses, entrando nos 10, ele apontou um dentinho, também eu vou deixar foto pra vocês aí mais no final do vídeo, tá bom? Ele saiu um dentinho, só que nasceu torto. Eu não sei se ele vai consertar, se vai continuar torto, o dentinho dele. Mas aí ele nasceu um dentinho, ele começou a chamar mamãe, coisa que ele não fazia, e começou a chamar papai direitinho, porque ele só falava tateteteté, e agora ele começou a falar papai, ele tá ali no fundo, depois eu mostrei pra vocês. Então ele começou a brincar, a interagir mais com os irmãos, ele começou a, sabe, a descobrir realmente o mundo, ele começou a ficar mais esperto. E com 9 meses, gente, ele começou também a comer as frutas inteiras. Eu comecei a dar banana inteira, eu só descasco a banana, dou na mãozinha dele, ele come. Dou bolacha inteira na mão dele, ele vai mordendo os pedacinhos com a gengiva e ele come. Eu comecei a dar comida picadinha, sem amassar muito já, com pedacinhos, e ele já come também. Ele começou a segurar a mamadeira, então ele segura a mamadeira já. E uma fofura, gente. E aí vamos lá aos 10 meses. 9 meses foi isso. Com 10 meses, gente, eu acho que a balança do poço, ou então as profissionais lá, estão muito equivocadas. Porque o Rian, mesmo nascendo dente, ele não parou de comer um só dia, ele não parou de se alimentar. Eu acho que ele tá em crescimento, que ele tá mais fortinho. Todo mundo da família, também os vizinhos, todo mundo que convive com ele, acha que ele tá ganhando peso bem. Portanto, gente, portanto não. Todavia, lá no posto de saúde, as minhas falaram que ele tinha engordado apenas 50 gramas. O Rianzinho, dia 15 do 12, estava com 8,600. Dia 16 do 1, com 8,650. O que eu acho impossível. Ele não engordou apenas 50 gramas em um mês. E vocês me dizem aí embaixo se isso é possível ou não. Mas eu acho impossível, gente. Nenhum filho meu teve ganho de apenas 50 gramas em um mês. E, gente, ó, crescer, segundo elas, ele não cresceu nada. Nenhum milésimo de milímetro de centímetro, ó. 68,5 em dezembro e 68,5 em janeiro. Perímetro cefálico até que vai, né? Porque a cabecinha, de um mês pra outro, às vezes, ela não cresce, tá? Do mesmo tamanho, 46 centímetros. Mas eu acho impossível o Rian não ter crescido nem meio centímetro, gente, em um mês. Eu acho que isso não existe, né? A criança até um ano, ela cresce todo mês. Nem que seja meio centímetro, um centímetro. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu fiquei com uma pulga meio atrás da orelha. E agora, gente, com 10 meses, o Rianzinho já nasceu outro dentinho na parte de baixo. No fim dos 9 meses, ele nasceu um. E logo que ele enterou 10, na outra semana, ele já nasceu outro. Então, ele já tem dois dentinhos na parte de baixo. E ele já está ficando em pé, sem segurar em nada. Ele fica em pé segurando, depois ele solta. Ele já está se aventurando a soltar as mãozinhas. Ele já interage com os brinquedos, gente. Tem um brinquedinho do Breno, que é um homem de ferro, eu acho. Não. É um bonequinho, gente. Eu vou pegar pra... Esse, gente, ó. O Rianzinho ama esse brinquedo. Ele é duro. Ele é do Breno, ó. Ele é todo duro. Ele não tem nenhuma parte mole. Mas eu não sei por que o Rianzinho adora. Ele fica abrindo e fechando. Abrindo e fechando essa cabeça aqui, ó. Ele ama esse brinquedo. E toda vez que ele está brincando, eu pego ele com esse brinquedinho na mão. Então, gente, fraldas. O Rianzinho está usando fraldas G ainda. Eu já comecei a dar danoninho pra ele. Esse mês passado eu comecei a dar danoninho. Aquele danoninho que a gente compra já pronto, gente. Eu já introduzi o danoninho na alimentação dele. Já teve um dia que eu fiz um bolinho de banana com aveia e uva passa. Ele amou, gente. É apenas banana. Aí você amassa a banana bem madura, porque ela é docinha. Mistura aveia até ficar tipo uma massa dura, meio dura. Coloca uva passa e eu coloquei em colheradas numa forma com papel manteiga e levei ao forno. Então, por 20 minutos. O Rianzinho amou. É, o bolinho aí de banana com aveia e uva passa. Ele, a roupa, ele está usando G. Algumas M ainda, mas a maioria G. Já perdeu bastante coisa, gente. Inclusive, eu tenho que gravar um vídeo que... Ai, meu Deus. Olha o exibido lá atrás. Eu tenho que gravar um vídeo que a minha amiga pediu. É... Eu vou gravar o vídeo das coisas que o Rianzinho já perdeu. Eu tenho algumas coisas aqui em casa. Eu ainda tenho algumas coisas aqui em casa, gente. Que já estão dadas. Mas... A minha amiga ainda não veio buscar. Porque, como vocês sabem, eu não fico com nada. Ainda mais que eu já fiz laqueadura. Então, pretendo não ficar com nada. Eu vou dar tudo. A única coisa que eu vou ficar do Rianzinho... Eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo. Talvez nesse mesmo vídeo aí. Dos desapegos, né? As coisas que não servem mais no Rianzinho. Que eu doei. Eu vou mostrar pra vocês as únicas coisas que eu vou ficar de recordação. São poucas. Acho que dois, três macacões e pronto. E o restante eu vou dar tudo. Já está dado. Estou esperando só a minha amiga vir buscar. Tá bom? Já está dado. Já é dela. Ela já sabe disso. E ela vai vir buscar. Mas eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Tá bom? É... O que mais que eu tenho que falar sobre o Rianzinho? Uns dez meses. Deixa eu passar. Ai. A fralda G. A roupa G. Sandália e sapato, gente. Ele já está usando 17, 18. Dependendo da forma é 17. E dependendo da forma é 18. E está muito lindo, gente. É... Ele ama banheiro, gente. Ele não pode ver a porta do banheiro aberta. Ele vai e se enfia no banheiro. Quando a gente vê, ele já está com a mão no vaso. E o vaso está fechado. Ele já aprendeu a abrir o vaso. E ele está lá com a mão no vaso. Ama panela. Pega minhas panelas. Derruba todas no chão. Como vocês já viram em alguns vlogs, em alguns vídeos aí. Faz aquela bagunça, gente. É muito gostoso. Você tem que tomar cuidado, né? Mas é muito gostosa essa fase. E agora eu vou mostrar o príncipe pra vocês. Então, gente. Aqui está o Rianzinho. Como sempre, ele sabe que está gravando. Ele abre o sorriso. Fala... Oi, titia. Olha eu aqui. Estou todo arrepiado porque eu estava brincando com os meus irmãos. Olha, gente. Ele ama esse boneco. Então está aqui o Rianzinho. Super saudável. Super sapeca. Arteiro de mamãe. Não é? Está muito de vergonha, gente. Mostra os dentinhos pra titia. Mostra os dentinhos. Ah, mostra os dentinhos. Mostra os dentinhos pra titia. Deixa as titias ver. Está olhando pro Felipe, gente. Olha lá o dentinho dele. Olha lá os dentinhos. Mostra os dentinhos pra titia. Mostra esses dentinhos pra titia. Gente, é mó dificuldade. Ó, ele mostrar esses dentinhos. Olha lá. Então é isso, gente. 10 meses de muito amor, de muita alegria, de muita felicidade. Não é, meu amor? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Chama o Felipe. Fê! Ele está olhando pro Felipe, gente. Fê! Então ele está muito mais, assim, em interação com os irmãos, com a família. E... Ah, gente. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Agora, depois que ele fez 10 meses, eu já dou praticamente a comida da família pra ele, tá? Ele come arroz, feijão, come verdura, come carne, come frango. Então ele está comendo já tudo que a família come. A refeição dele praticamente é a nossa. Eu quase não faço comida em separado pra ele. Às vezes que ele está meio nojento, que eu procuro uma forma de fazer alguma coisa ou outra. Mas geralmente ele come a comida que a gente come já. Fala tchau, titias! Um beijo pra vocês! Então é isso, gente. Ele já está começando a ficar irritado. Vai ver o Felipe, vai. Super beijo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele vai querer derrubar o tripé. Fiquem com Deus. Curtam bastante o vídeo aí se vocês gostaram de saber como que está o príncipe aí com 10 meses. Se inscrevam no canal, se não é inscrito. Ative o sininho pra ficar podendo nos próximos vídeos. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Onde tu vai com essa cadeira? Onde você vai? Vem, mãe, vem. Vem aqui, mãe. Taga a cadeira. Taga, mãe. Tchau, 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 tchau E ele já faz a curva sozinho, velho Meu filho tá quase andando, gente Que coisa mais gostosa de mamãe Olha Que lindo, meu amor Você tá andando Vai Que gostoso Vem, meu amor Vem com a mamãe, vem Vem, mamãe, vem Vem com a mamãe, vem Vem, minha vida Vem Vem aqui, meu amor Vem aqui, vem Vem, mamãe, vem Vem Vem, meu pulululú Ele faz a curva, gente Nos móveis É impressionante Vem, mamãe, vem Vem aqui, meu amor Vem aqui Vem aqui, pulululú Vem Vem, mãe Vem Aqui Vem 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto